Compre seus diamantes com desconto na Curse Diamonds, parceiro oficial da PXG. Link na descrição. Ao persistirem aos sintomas de falta de cacaz, uma enfermeira já deverá ser consultada. Ae galera do Youtube aí, pô. Salo VIP na área. Colazinho, Ketik Ketik Charme. Estamos aqui, vamos dar um upgrade no nosso colazinho. Estou ali com o 2 na bag. Está aqui o 2, aqui na bag. O 3 está aqui, upgrade. Vamos lá dar uma usada. Vou fazer outro vídeo, né, depois de descendo em alguma honte, mas provavelmente... A live está ligada, não está online a live. Corre lá, corre lá e está ligada. Vou descer lá nos bichos de fósseis, lá quando eu capturei a Índia. Os Pokémon de fósseis. Vou descer lá para pegar eles, véi. Vou usar o colazinho, ó. Os bichos de fósseis tudo aí, ó. Vou descer lá para uma coisa. Isso aqui é Poké Park. Isso aqui é Dunge de Aventureiro. Isso aqui ganha... Ganha lá depois que terminar as capturas todas. Os bichos de fósseis. Os bichos de fósseis. Aqui. Ali eu não peguei os bichos de fósseis. Vou pegar... Vou descer lá na ruta lá, vamos ver o que vai dar. Tem vários Pokémonzinhos aí para pegar. Aqui, ó. Outros bichos de fósseis. Tem vários. Tem outros Pokémon novo aí. Depois vamos fazer um projetinho aqui, ó. O Monsuane e o Poriguzé, parceiro. Tem que fazer o timezinho para descer lá na Nightmare. Fazer esse projetinho aqui. Com certeza. Com certeza eu vou estar nesse projetinho aí. Tem uns bols já nele, já. Tem umas bolsinhas, já. No Monsuane eu tenho um bol já. No Poriguzé eu acho que eu não tenho nenhum. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum Poriguzé, né? Quando ainda não fica essa lá... Ah, tem 11. Ah, eu acho que foi na task lá. Desci lá na task. Mas é isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos usar o upgrade aí. Vamos usar o upgrade para... Vou descer lá nos bichos de fósseis. Tem o Eevee para pegar também. O Eevee, cadê? Tem o Eevee na Premiere também. Tem umas... Já tem umas bols já. Mas estou sem Premiere. Estou comprando aqui entre os calbaú no Servidor Cosmic. Quem for querer vender, procurar para mim, eu compro aqui entre os calbaú de prata. De ouro sem, tá ligado? Aqui na faixa. Vamos ver. O quê? Pá. Vamos embora, vamos embora. Vamos usar, vamos usar, vamos usar. Quem está querendo aí, quem está querendo... Quem está querendo que eu use, chama, chama. Chama a galera da live aí, porra. Cadê a galera da live? Bora ousar, bora ousar. Chama, chama. Todo mundo diz sim aí, porra. Não já está aí. Bora, bora. Dá um salve aí, galera aí. Fazendo um vídeo, porra. Estou fazendo um vídeo aqui para o YouTube. Bora, bora para cima. Chama, chama. Eu vou, vou nesse projeto de mamão soar, hein, porra. E na prima de a maia. Vai ser na prima, hein, porra. Porque o projeto que eu estou... Ficou firme dele lá, que eu estava... Por um tempo que eu estava na Nightmare. É na prima, porra. Não pode usar também, pode usar. Quando eu for lá, descer lá, vai ser prima e Apple o projeto. O projeto dele vai ser na prima e Apple. Bora, bora, bora. Bora usar o upgrade. Take 3, 50 complete charme. Bora, 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 bora. 1, 2, 3, valendo. Bora sim, bora. Uh. Agora sim, agora foi. Cadê, cadê? 50 complete charme, parceiro. Usei aí o upgrade. Bora aqui fazer o gear. Cadê o... Cadê a live? Botar lá no... Na hora que eu usei, né? Na hora que deu o brilho lá. Botar no YouTube, né? Também. E é isso aí, rapaziada. Cola lá, cola no YouTube lá, pô. Vou finalizar aqui o vídeo. Bora, bora, bora. Cola lá na Twitch lá. Cola lá na roxinha 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 lá.